45 vezes 36. Quanto que é? Vamos lá. Temos aqui 45 vezes 36. Em uma multiplicação, os números que a gente está multiplicando são os fatores. Então, temos aqui 45 vezes 36. Quanto que é? Existem várias maneiras de organizar esse cálculo. O algoritmo que eu mais gosto de utilizar é esse aqui. Eu vou escrever o 45 aqui em cima. Vou escrever o 36 abaixo dele. Eu coloco um traço horizontal, desse jeitinho aqui. E vamos começar a multiplicação. 6 vezes 5 é igual a 30. Eu deixo o 0 do 30 aqui. O 3 do 30, bem pequeno, vem para cá. E agora eu vou fazer assim. 6 vezes 4. 6 vezes 4 é 24. Aí eu vou adicionar esse 3 aqui. 24 mais 3 é 27, que eu escrevo bem aqui. Terminei com o 6. Esse espaço bem aqui eu vou completar com um 0. E agora eu vou multiplicar usando o 3. Veja só. Eu vou começar assim. 3 vezes 5 é igual a 15. Eu deixo o 5 do 15 aqui. E o 1 do 15 vem para cá, bem pequeno. Agora eu faço assim. 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12. Mais esse 1 aqui. Bom, 12 mais 1 é 13, que eu escrevo bem aqui. Agora é só simplesmente fazer uma adição. Acompanhe. Nessa coluna, 0 mais 0 é 0. Aqui está. Agora aqui, 7 mais 5 é 12. Eu deixo o 2 do 12 aqui. O 1 do 12 vem para cá. Coloco só um tracinho assim. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. E nessa última coluna, temos apenas o 1. Podemos concluir dizendo que 45 vezes 36 é 1.620. É bom lembrar que o resultado de uma multiplicação a gente chama de produto. Por exemplo, se em um depósito você tiver 45 caixas e em cada caixa você tiver 36 livros, no total, naquele depósito existem 1.620 livros. Temos aqui a multiplicação. 5 vezes 5.098. Quanto que é? Esses números são os fatores. São os números que a gente vai multiplicar. Vamos começar assim. 5 vezes 8 é 40. Eu escrevo o 0 do 40 bem aqui. E o 4 do 40 eu coloco pequeno bem aqui. Agora eu faço assim. 5 vezes 9 é 45. 45 mais esse 4 aqui dá 49. Eu escrevo o 9 do 49 bem aqui. E o 4 do 49 vem para cá. Agora eu vou fazer assim. 5 vezes 0. 5 vezes 0 é 0. Aí eu vou adicionar esse 4 aqui. 0 mais 4 é 4. Aqui está. Beleza. 5 vezes 5 agora é 25. Que eu vou colocar aqui em seguida. Prontinho. A gente pode dizer que 5 vezes 5.098 é igual a 25.490. Este é o produto da multiplicação. Por exemplo. Se você fizer 5 pagamentos. Cada um no valor de 5.098 reais. No total você terá pago 25.490 reais. Temos aqui 24 vezes 365. Vamos começar por aqui. Quanto que é 4 vezes 5? Você sabe da tabuada que 4 vezes 5 é 20. Eu escrevo o 0 do 20 aqui. E o 2 do 20 vem para cá bem pequeno. Agora eu te pergunto quanto que é 4 vezes 6. 4 vezes 6 é 24. 24 mais esse 2 que ficou esperando aqui dá 26. Eu deixo o 6 do 26 aqui. E o 2 do 26 vem para cá. Agora eu te pergunto quanto que é 4 vezes 3. 4 vezes 3, professor, é 12. Aí 12 mais esse 2 aqui dá 14. É isso que eu escrevo em seguida. E eu terminei com o 4. A brincadeira agora é com o 2. Eu coloco um 0 aqui só para organizar. E eu vou começar com 2. Veja só como eu vou fazer. Quanto que é 2 vezes 5? 2 vezes 5 você sabe é 10. Eu deixo o 0 do 10 aqui. E o 1 do 10 eu coloco aqui em cima. 2 vezes 5 é 10. Eu deixei o 0 do 10 aqui. E o 1 veio para cá. Agora 2 vezes 6 quanto que é? 2 vezes 6 é 12, professor. 12 mais 1 daqui é 13. Eu deixo 3 do 13 aqui. O 1 do 13 vem para cá. Quanto que é 2 vezes 3? 2 vezes 3 é 6. 6 mais esse 1 aqui dá 7. Pronto. Acabamos com o 2. E o que a gente vai fazer agora, professor? Agora nós vamos fazer uma simples adição. Confira. 0 mais 0 é igual a 0. Aqui está. 6 mais 0 é igual a 6. 4 mais 3 é igual a 7. 1 mais 7 é igual a 8. Pronto. O nosso resultado foi 8.760. Nessa multiplicação, 24 e 365 são os fatores e 8.760 é o produto. Se você considerar 365 dias cada dia com 24 horas, no total você tem 8.760 horas. Neste vídeo vou apresentar o cálculo de uma potência. Quanto que é 36 elevado a 2? Temos aqui o que a gente chama de potência. Nessa potência, 36 é o que a gente chama de base da potência. Esse número maior que fica aqui embaixo é a base. E esse número pequeno aqui em cima a gente chama de expoente. Isso. Então, numa potência temos a base e o expoente. Quando o expoente é um número natural, assim, maior do que zero, ele vai me dizer a quantidade de fatores que a gente vai ter em uma multiplicação. Como assim, professor? Veja bem. Já que o expoente aqui é 2, a gente vai ter dois fatores em uma multiplicação. E esses fatores são repetidos, iguais à base. Então, aqui eu tenho o mesmo que 36 vezes 36. Professor, e o 2? Esse 2 só significa que eu vou ter dois fatores repetidos. Então, 36 elevado a 2 é 36 vezes 36. Ah, professor, entendi. Pois agora é só fazer uma multiplicação, né? Exatamente. É isso que a gente vai fazer juntos agora. Vamos multiplicar 36 vezes 36. A gente vai fazer com muita calma, com muita paciência, para não errar, né? Para dar tudo certo. Vejamos como que vai ser. Eu vou começar por aqui. 6 vezes 6 é 36, professor. Eu deixo 6 do 36 bem aqui e o 3 vem para cá. Agora a gente vai fazer assim. 6 vezes 3 é 18, né? 18 mais esse 3 aqui dá 21. Eu escrevo logo em seguida, desse jeitinho. Eu vou completar esse espaço vazio aqui com um zero e vou começar as multiplicações com esse 3 agora. 3 vezes 6 é 18? É mesmo. Eu deixo o 8 do 18 aqui e o 1 do 18 vem para cá. Agora você vai fazer, professor, 3 vezes 3. Exatamente. 3 vezes 3 é 9. 9 mais esse 1 aqui dá 10. Aqui está. Aí é só fazer uma simples adição. É só adicionar esses números que apareceram aqui no meio. Veja bem com o que a gente vai ficar. 6 mais 0 é ainda 6. Aqui está. 1 mais 8 é 9. Está aqui. 2 mais 0 é 2. Aqui está. E nessa coluna temos apenas o 1. Pronto. 36 elevado a 2 é 36 vezes 36, cujo resultado é 1296. É isso que eu vou anotar bem aqui. 1296. 36 elevado a 2 é 1296. Imagine que você deseja determinar a área de um quadrado, cujo lado mede 36 centímetros. Para calcular a área de um retângulo em geral, você multiplica a base vezes a altura. No caso de um quadrado, a base e a altura têm a mesma medida. Então, para calcular a área de um quadrado, você acaba multiplicando um número por ele mesmo. Então, neste caso, você vai multiplicar 36 vezes 36, mas foi isso que a gente acabou de ver. Então, se um quadrado tem 36 centímetros de lado, a sua área vale 36 vezes 36, 1296 centímetros quadrados. É por isso que quando elevamos um número a 2, também dizemos que aquele número está ao quadrado. Exatamente. Porque fazendo esse tipo de conta, a gente está calculando a área de um quadrado. Quanto que é 38 ao quadrado? Temos aqui 38 elevado a 2, 38 ao quadrado. Como é que a gente calcula isso? Eu vou te dizer, é muito simples. Isso é o mesmo que 38 vezes 38. Exatamente. Isso corresponde a uma multiplicação com dois fatores repetidos. Esse expoente natural me diz quantos fatores repetidos eu tenho. E os fatores que aparecem repetidos são iguais a esse número aqui, que é a base. Então, simplesmente o que a gente tem que fazer é multiplicar 38 vezes 38. Vamos fazer essa conta com muita calma, com muita paciência, para que a gente possa obter o resultado correto. Eu espero que você faça aí também com papel e lápis, para conferir o resultado. Vamos começar por aqui. 8 vezes 8 é igual a 64. Eu deixo 4 do 64 aqui. O 6 do 64 vem para cá. 8 vezes 3 é igual a 24. 24 mais 6 daqui dá 30. Então, eu coloco 30 logo em seguida. Eu coloco um zero nesse espaço aqui. E agora eu vou começar com 3. 3 vezes 8 é igual a 24. Eu deixo 4 do 24 bem aqui. E o 2 do 24 vem para cá, bem pequeno. Em seguida, eu faço agora aqui. 3 vezes 3 é 9. 9 mais 2 é igual a 11, que eu escrevo bem aqui, desse jeitinho. Agora, só o que a gente faz é uma simples adição. Nessa coluna, 4 mais 0 é 4. Nessa coluna, 0 mais 4 é 4. Nessa coluna, 3 mais 1 é 4. E nessa coluna, temos apenas o 1. Pronto! 38 ao quadrado é o mesmo que 38 vezes 38. E o resultado é 1.444. Por exemplo, se você tiver um quadradinho, os quatro lados todos de mesmo tamanho, os quatro ângulos de 90 graus, e a medida do lado desse quadradinho for 38 centímetros, Então, a gente pode dizer que a área desse quadradinho é de 1.444 centímetros quadrados. Considerando um quadrado em que a medida de cada lado seja 38 centímetros, a medida da área desse quadrado vai ser 1.444 centímetros quadrados. Porque para calcular a área de um quadrado, Basta calcular o quadrado da medida do seu lado. Nesse caso, 38 vezes 38, 1.444. Temos aqui 29 elevado a 2. Ou podemos falar também 29 ao quadrado. E a gente pode até dizer assim, 29 elevado à segunda potência. Tudo significa a mesma coisa. 29 elevado a 2 corresponde a uma multiplicação com dois fatores repetidos. Isso mesmo corresponde à multiplicação de 29 vezes 29. Exatamente. Esse número pequeno aqui em cima é o que a gente chama de expoente. É o expoente. E esse número maior aqui embaixo é o que a gente chama de base. Pronto. Então, professor, a gente tem uma potência na qual o expoente é 2 e a base é 29. Exatamente. Para calcular o valor dessa potência, a gente tem que multiplicar 29 vezes 29. Isso mesmo. Uma multiplicação com dois fatores repetidos. É isso que a gente vai fazer agora. Tudo pronto? Vamos começar. Vamos começar por aqui. Quanto que é 9 vezes 9? Você sabe que é 81. Eu deixo 1 do 81 aqui. O 8 do 81 vem para cá bem pequeno. Agora eu faço assim. Quanto que é 9 vezes 2? 9 vezes 2 é 18. 18 mais esse 8 aqui, eu vou te dizer, é 26, que eu vou colocar logo em seguida desse jeito. Eu coloco um zero aqui só para organizar e agora eu começo com 2. Quanto que é 2 vezes 9? 2 vezes 9 é o mesmo que 9 vezes 2 é 18. Já que 2 vezes 9 é 18, eu coloco o 8 do 18 aqui e o 1 vem para cá. E agora eu faço assim. 2 vezes 2. Quanto que é 2 vezes 2? É 4. E 4 mais 1 é igual a 5, professor. Pronto. Aqui está. Agora é só fazer uma simples adição. Aqui nós temos 1 mais 0, que é 1. Aqui 6 mais 8 é 14. Eu deixo 4 do 14 aqui. O 1 do 14 vem para cá bem pequeno. 1 mais 2 é 3. 3 mais 5 é 8. Pronto. Acabou. Podemos dizer que 29² é 29 vezes 29, isto é, é 841. Aqui está. 29² vale 841. Um quadrado é um quadrilátero que tem 4 lados de mesma medida, 4 ângulos de 90 graus. Para calcular a área de um quadrado, você simplesmente calcula o quadrado da medida do seu lado. Se você tiver um quadrado cujo lado mede 29 centímetros, a sua área vai ser de 841 centímetros quadrados. Por quê? Porque 29² é 841. Então, um quadrado que possua cada um dos seus lados medindo 29 centímetros, vai ter como área o valor de 841 centímetros quadrados. Temos aqui 8.158. Ele é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. Temos aqui 4. Ele é o divisor. Vamos fazer a divisão em quatro partes iguais. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Temos aqui 8, que é maior que 4. Então, eu posso começar numa boa, fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 8, sem passar? A gente pode olhar para a tabuada e observar que 2 vezes 4 é igual a 8. Pode dar igual, só não pode passar. Então, a gente começa colocando 2 no quociente. 2 vezes 4 é igual a 8. Eu escrevo bem aqui e faço em seguida uma subtração muito fácil. Você vai dizer que 8 menos 8 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, o algarismo que vem em seguida é esse 1 aí. Baixando o 1, ficamos com 0,1. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 1, sem passar? Veja que uma vez 4 é 4, que já passa de 1. Não pode passar. Então, o número procurado, no caso, é o 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 4 é igual a 0. Eu escrevo aqui, sem preguiça, e faço uma subtração muito simples. Porque 1 menos 0 é ainda 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, o algarismo que vem em seguida é esse 5 aí, formando-se agora o número 15. Aí, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 15, sem passar? Olhando para a tabuada, vemos que 4 vezes 4 é 16 que passa. Então, não serve o 4. A gente vai com o 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 4 é igual a 12. Eu escrevo bem aqui, abaixo do 15, e faço em seguida aquela subtração muito fácil. Porque 15 menos 12 é 3. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Professor, o algarismo que vem em seguida é esse 8 aí. E, exatamente, formou-se então o número 38. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 38, sem passar? Olhando para a tabuada, professor, eu percebo que é o 9. 9 vezes 4 é 36, exatamente. Então, eu escrevo 9 no quociente. 9 vezes 4 é 36. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. Professor, essa é muito fácil. 38 menos 36 é igual a 2. Exatamente. Bom, depois da subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Mas não tem mais algarismo visível para baixar. O que isso significa? Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 2.039. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 2.039. E o resto é 2. Exatamente. Por exemplo, se você quiser dividir 8.158 livros igualmente entre 4 escolas, cada escola vai ficar com 2.039 livros e vai haver uma sobra de 2 livros. 2 livros não podem ser divididos igualmente entre 4 escolas. Para verificar que uma divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto dessa multiplicação e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre deve ser menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 2. Já que o resto foi diferente de zero, dizemos que 8.158 não é divisível por 4. Ou de forma equivalente, dizemos que 8.158 não é um múltiplo de 4. Se você quiser continuar com a divisão, você vai obter um quociente decimal. Você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se aqui o número 20. Eu vou trazer ele bem para cá para a gente continuar a nossa divisão. A gente vai continuar normalmente. A gente não baixou o zero? A gente faz a perguntinha. Qual é o número de zero a 9? Que vezes 4 dá pertinho de 20 sem passar? Professor, pode dar igual a 20? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 5, cara. Beleza, escrevo 5 no quociente. 5 vezes 4 é igual a 20. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração facílima. Essa é muito fácil mesmo, porque 20 menos 20 é zero. Como não temos algarismo visível para baixar, como não sobrou nada, acabou. E a gente pode dizer que o quociente exato da divisão de 8.158 por 4 é 2.039,5. Por exemplo, se você quiser dividir 8.158 reais igualmente entre 4 pessoas, cada uma recebe 2.039 reais e 50 centavos. Você pode escrever um zero ao final de um número decimal sem problema. Olhamos para o primeiro algarismo do dividendo. 2 é menor que 5, ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se 25. Com ele, eu começo numa boa. Já que ele é maior que 5, eu começo fazendo a perguntinha normalmente. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 5 dá pertinho de 25 sem passar? Professor, pode dar igual? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 5. Beleza, aqui está. 5 vezes 5 é 25. Escrevo aqui e faço uma subtração fácil, porque 25 menos 25 é zero. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 4. Sempre que eu baixo um algarismo, eu tenho que fazer a perguntinha. Isso mesmo. Fazendo a perguntinha aqui, vamos ter a seguinte situação. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 5 dá pertinho de 4 sem passar? Uma vez 5 é 5, que já passa de 4. Não pode passar. Então, o número procurado é o zero. Escrevo bem aqui. Zero vezes 5 é zero. Aqui está. Faço uma subtração bem bobinha, porque 4 menos 0 é 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 9 aí, formando-se o número 49. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 5 dá pertinho de 49 sem passar? É claro, olhando para a tabuada, a gente percebe que é o 9. 9 vezes 5 é igual a 45. Eu escrevo aqui e faço uma subtração. 49 menos 45 é igual a 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, é esse 3 aí, professor. Beleza! Vai se formar qual número? Formou-se aqui o 43 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 5 dá pertinho de 43 sem passar? Dessa vez, 9 vezes 5 passa, que dá 45. Então, o número procurado é o 8. Escrevo 8 no quociente. 8 vezes 5 é 40. Escrevo aqui e faço uma subtração muito fácil. Porque 43 menos 40 é igual a 3. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, o que isso significa? Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 5.098 e o resto é 3. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 5.098 e o resto é 3. Por exemplo, se você quiser dividir 25.493 livros igualmente entre 5 escolas, cada escola recebe 5.098 livros e há uma sobra de 3 livros. 3 livros não podem ser divididos igualmente entre 5 escolas. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai obter um resultado igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 3. Já que o resto foi diferente de zero, dizemos que 25.493 não é divisível por 5. Ou de forma equivalente, dizemos que 25.493 não é múltiplo de 5. Se você quiser continuar com a divisão, você vai obter um quociente decimal. Para tanto, você coloca a vírgula bem aqui. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Formando-se aqui o número 30, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 5 dá pertinho de 30 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 6. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 5 é igual a 30. Aqui está. Faço, então, uma subtração muito fácil, porque 30 menos 30 é 0. Observe você que o quociente exato da divisão de 25.493 por 5 é 5.098,6, como eu suspeitei desde o princípio. Por exemplo, se você quiser dividir 25.493 reais igualmente entre 5 pessoas, cada uma recebe 5.098,60 reais. Você pode escrever um zero ao final de um número decimal sem problema. Nessa divisão, 25.628 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 4 é o divisor. Isso significa que realizarei a divisão em 4 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Temos aqui 2. 2 é menor que 4, ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se aqui 25. Como ele é maior que 4, já começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 4 dá pertinho de 25 sem passar. Veja que 7 vezes 4 é 28 que passa. Então, o número procurado para começar é o 6. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 4 é 24. Eu escrevo bem aqui. E faço uma subtração muito fácil. Por que ela é fácil, professor? Porque 25 menos 24, quanto que é? Você vai dizer que 25 menos 24 é 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 6 aí. Formou-se, então, o número 16. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 4 dá pertinho de 16 sem passar. Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o próprio 4. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 4 é 16. Eu escrevo aqui e faço uma subtração. Essa subtração é mais fácil ainda, professor. É mesmo? Por quê? Porque 16 menos 16 é 0. Nossa, realmente é fácil. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 2 aí. Formando-se agora 0, 2. O 0 à esquerda, eu desconsidero. Penso apenas no 2. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 4 dá pertinho de 2 sem passar. Uma vez 4 é 4, que já passa de 2. Então, o número procurado é o 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 4 é 0. Escrevo aqui e faço mais uma subtração bobinha. Porque 2 menos 0, é claro, é ainda 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, aquele 8 ali. Formando-se agora o número 28. Isso mesmo. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 4 dá pertinho de 28 sem passar? Pode dar igual, professor? Pode. Só não pode passar. Então, o número procurado é o 7. Escrevo 7 no quociente. 7 vezes 4 é 28. Eu escrevo bem aqui e faço a última subtração fácil. Porque 28 menos 28, é claro, é 0. Professor, e eu preciso ficar utilizando a régua para fazer a subtração? Claro que não precisa. Eu uso aqui para deixar mais bonitinho, né, galera? Bom, e aí, professor? Depois da subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Mas não tem algarismo visível para baixar. Como não sobrou nada, então acabou. Podemos dizer que nessa divisão, o quociente inteiro é 6.407 e o resto é 0. Isso mesmo. Por exemplo, se você quiser dividir 25.628 livros igualmente entre 4 escolas, cada escola recebe 6.407 livros e não há sobra. Para verificar que uma divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um resultado igual ao dividendo, se a quantia tivesse sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a 0. Neste caso, o resto foi 0. E por esse motivo, dizemos que 25.628 é divisível por 4. Ou, de forma equivalente, dizemos que 25.628 é um múltiplo de 4. Como o resto foi 0, podemos dizer que o quociente exato da divisão de 25.628 por 4 vale 6.407. Se um prêmio de 25.628 tiver que ser dividido entre 4 pessoas, igualmente, cada uma vai receber 6.407 reais. Nessa divisão, 346.829 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 15 é o divisor e isso significa que realizaria a divisão em 15 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Temos aqui 3, que é menor do que 15. Ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se 34, que é maior que 15. E eu começo, numa boa, fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 15 dá pertinho de 34 sem passar? Veja que 3 vezes 15 é 45, que passa. Então, o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 15 é 30, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. Você vai dizer que 34 menos 30 é igual a 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Formou-se, então, o número 46 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 15 dá pertinho de 46 sem passar? Veja que 4 vezes 15 é 60, que passa. Então, o número procurado é o 3. 3 vezes 15 é apenas 45. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. Você vai dizer que 46 menos 45 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Formou-se, agora, o número 18 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 15 dá pertinho de 18 sem passar? 2 vezes 15 é 30, que passa de 18. Então, o número procurado é o 1. Escrevo 1 no quociente. Uma vez 15 é apenas 15. Eu escrevo aqui abaixo do 18 e faço uma subtração. Você vai dizer que 18 menos 15 é igual a 3. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Formou-se, então, o número 32 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 15 dá pertinho de 32 sem passar? 3 vezes 15 é 45, que passa. Então, o número procurado é o 2. 2 vezes 15 é apenas 30. Eu escrevo abaixo do 32 e faço uma subtração. 32 menos 30 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Formou-se, agora, o número 29. Por uma questão de espaço, deixa eu trazer ele para cá e vamos continuar fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 15 dá pertinho de 29? Sem passar. 2 vezes 15 é 30. Passa de 29, não pode passar. Então, o número procurado é o 1. Escrevo 1 no quociente. 1 vezes 15 é 15. Escrevo abaixo do 29 e faço uma subtração. Você vai dizer que 29 menos 15 é igual a 14. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Professor, mas não tem algarismo visível para baixar. O que isso significa? Bom, nessa divisão, podemos dizer que o quociente inteiro é 23.121 e o resto é 14. Por exemplo, se você quiser dividir 346.829 livros igualmente entre 15 escolas, cada escola recebe 23.121 livros e haverá uma sobra de 14 livros. 14 livros não podem ser divididos igualmente entre 15 escolas. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um resultado igual ao dividendo se a quantia tiver sido feita corretamente. Neste caso, 15 vezes 23.121 mais ainda 14 deve resultar em 346.829, se a continha estiver correta. Nesta divisão, o quociente inteiro foi 23.121 e o resto foi 14. O resto sempre é menor que o divisor. Neste caso, o resto foi 14 e o divisor foi 15. Como o resto foi diferente de zero, dizemos que 346.829 não é divisível por 15. Ou de forma equivalente, dizemos que 346.829 não é múltiplo de 15. Se você quiser continuar com a divisão, você vai obter um quociente decimal. Você coloca a vírgula bem aqui. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se 140 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 15 dá pertinho de 140 sem passar? Observe que é o número 9. 9 vezes 15 é 135. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. Você vai dizer que é fácil. 140 menos 135 é 5. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismo visível para baixar, como já colocamos a vírgula, é só baixar o zero, formando-se agora o número 50 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 15 dá pertinho de 50 sem passar? Veja que 4 vezes 15 é 60 que passa. Então, o número procurado é o 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 15 é 45. Aqui está. Em seguida, eu faço uma subtração. Você vai dizer que 50 menos 45 é 5. Se você quiser continuar com a divisão, você vai baixar o zero, fazer a perguntinha e encontrar o próximo algarismo do quociente. Eu mesmo vou me contentar por aqui e vou dizer que na divisão de 346.829 por 15, o quociente exato é aproximadamente 23.121,93. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho